Uma linha de Fly fica suja como qualquer outra coisa. Deve ser gentilmente limpa após algum tempo. Existem três estágios que você deve fazer para manter a linha de Fly no seu mais alto nível de performance e estender sua vida. O primeiro estágio de limpar uma linha de Fly deve ser feito mais frequentemente, a cada duas pescarias mais ou menos. É realmente importante se você pesca em água salgada ou no barranco de um lago ou rio, onde tem bastante lama e sujeiras. Linhas que são usadas em embarcado também estão mais suscetíveis a serem pisadas e acumular sujeira no processo. As linhas podem ficar sujas só pelo fato de estarem na água. Partículas e álveas dissolvidas na água irão prontamente se prender à camada da linha de Fly e diminuir a sua performance. O objetivo do estágio 1 da limpeza da linha é remover a sujeira. Apesar de não ser essencial usar dois baldes para esse estágio, isso reduz a chance de cabeleiras. Estágio 1 Para começar o estágio 1, encha 5 centímetros de água morna em ambos os baldes. Adicione um pouco de detergente neutro de lavar louças em um dos baldes e misture com sua mão. Solte o freio de sua carretilha e comece a tirar a linha para dentro do balde com o sabão. Quanto de linha que você decide tirar e limpar depende de quanta linha você regularmente usa. Não tem nada de errado em ir até o backing, mas na maioria das vezes não é necessário. Com o total de linha removida, cuidadosamente mergulhe tudo na água. Cuidado para não mexer muito na linha, pois isso causará nós. 5 minutos de molho é o suficiente, mas se a linha estiver visualmente suja, deixe que fique por meia hora. Uma vez que a linha ficou de molho, use uma toalha para remover o grosso da sujeira. Dobre a toalha em volta da linha e com pressão do seu dedão indicador, puxe a linha para dentro do balde de água limpa, para remover todo o resíduo de sabão. Assegure-se de colocar a linha no balde com o fim preso ao backing primeiro. Reposicione a toalha regularmente para que a linha passe por uma superfície limpa e seca. Quando você chegar na ponta do líder da linha, de Fly, remova a água com o sabão do primeiro balde. Com o primeiro balde seco, pegue a linha pela ponta do líder e passe pela toalha novamente. Quando terminar, a ponta do líder estará no fundo deste balde com toda a linha de Fly por cima dela. E a ponta do backing estará pronta para ser recolhida para dentro da carretilha. Quando você estiver recolhendo a linha, perceberá que ela passa uma sensação de estar limpa, diferente de quando removeu para limpeza. Novamente, faça isso cada duas vezes que pescar e você ficará muito satisfeito com os resultados. A ponta do líder da linha, 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 a ponta do líder